Música Mesmo em meio às lutas E ao sofrer perseguições Meu desejo é ser fiel E todo tempo te buscar Se o inimigo contra mim se levantar Não me intimidarei O seu nome vou clamar Nem decretos assinados Irão me amedrontar O que vale para mim É o que o meu Deus falar Sei que sua palavra é fiel Não irá se invalidar Não me culparei A outro rei Mesmo que eu tenha E pagar por minha vida Honrarei Não deixarei De te adorar Faça como Daniel e seus companheiros Não se corvem diante de outros deuses Seja fiel Porque o Senhor honrará sua fidelidade Mesmo em meio às lutas E ao sofrer perseguições Meu desejo é ser fiel E todo tempo te buscar Se o inimigo contra mim se levantar Não me intimidar Não me intimidarei O seu nome vou clamar Irão me amedrontar O que vale para mim É o que o meu Deus falar Sei que sua palavra é fiel Não irá se invalidar Não me culparei A outro rei Mesmo que eu tenha Seja fiel E pagar por minha vida Honrarei Não deixarei De te adorar Quero te servir Quero te servir Quero te servir Eis-me aqui Senhor Pode me usar Quero ser fiel Quero ser fiel E em todo tempo Te adorar Porque eu nasci Com uma missão De anunciar a salvação Libertar cativos Levantar feridos Restaurar os corações Porque eu nasci Com essa missão Não vou desviar meu coração Te adorarei Me prostrarei És o Deus de toda geração Não vou desviar meu coração Não vou desviar meu coração Mesmo que eu tenha Me pagar E pagar por minha vida E pagar por minha vida Te adorarei Te adorarei Não deixarei De te adorar Não vou desviar Não vou desviar meu coração Não vou desviar meu coração Obrigado.